Nós estamos aqui no quarto do Hospital Albert Einstein, em companhia do deputado Jair Bolsonaro e do deputado Flávio Bolsonaro, candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Eu agradeço muito ao deputado Bolsonaro, que vai falar pela primeira vez, depois do atentado que sofreu, sobre um fato sem precedentes na história brasileira. Um candidato com grandes chances de vencer a eleição foi esfaqueado durante uma manifestação popular a seu favor. Então eu queria perguntar o seguinte, deputado, um episódio desse tipo, de tal forma dramático, muda a cabeça de qualquer pessoa exposta a esse tipo de violência. No caso, no seu caso, o que o senhor acha que mudou? Na cabeça, o que o senhor passou a pensar diferente? Então eu entendo que esse atentado, sim, que não me entenderam, foi algo planejado. O senhor acha que é um atentado político? Político, esse atentado político, não é, Melandro? Porque me tirando de combate, você pega os três, quatro próximos da relação, são muito parecidos. Eu queria saber o que o senhor sentiu no momento, o senhor comparou um soco no estômago, uma sensação? A dor foi exatamente essa, né? A dor. A dor. Quando eu levei a pancada, eu pensei que um cara tiver dado um soco, uma pedrada meio de longe, alguma coisa. O senhor não viu o rosto dele? Não, não viu o rosto dele, não viu o rosto dele. Não vi, eu vi um vulto, não teria condições de desviar a cara dele, não teria condições. Eu vi que tinha um vulto que se aproximou e deu uma estocada. E quando eu caí, eu falava para o segurança, né? Foi uma porrada no estômago. Porque eu olhei aqui, levantava a camisa, tinha um cortezinho, mas não sangrava. Foi uma porrada no estômago. Como se eu passar o tempo, igual aquela bolada que a gente leva no futebol. E a dor não passava. E eles já estavam, os senhores foram excepcionais, né? Os colegas meus da Polícia Militar, da Polícia Federal, tinha mais gente de outros órgãos, com toda certeza, me levaram rapidamente para o hospital. Bem, o que eu fiquei sabendo lá no hospital, na Santa Casa de Juiz de Fora? Aconteceu vários milagres. Primeiro, o cara deu a facada e rodou. Ele rodou para matar mesmo, o cara sabia o que estava fazendo. Daí já vem esse papinho que ele já foi açougueiro. Açougueiro, ajudando de pedreiro, já começam essas conversinhas todas aí. E, por questão de milímetros, não atingiu venhas aqui, que não teria como eu existir. Foram em três lugares o intestino fino e um no grosso, onde espalhou fésios. Por aqui tudo. Me levaram para o hospital. Eu ainda não sabia o que tinha acontecido, né? Bem, resumindo, foi drenado mais de dois litros de sangue. 35 pontos. Ele veio aqui, abriu tudo, botaram tudo para fora. Me disseram que eu acordei duas vezes durante a... Era doente a cirurgia, mas eu não estava sentindo dor, nada. E depois fiquei sabendo, quando eu acordei, que não sei se era noite ou madrugada, eu estaria sendo transferido para cá, para o Roberto Einstein. O senhor chegou a perder os sentidos lá? Não, não perdeu os sentidos lá. Não perdeu os sentidos. Nem até chegar ao hospital. Era uma dor de uma pancada no estômago, insuportável. O senhor teve medo de morrer? Sempre existe esse temor. Digo mais, não é por mim. Em quem o senhor pensou? Em primeiro lugar, na minha filha, de sete anos de idade. O senhor pensou nela, tem sete anos? Ela, inclusive, me inspira na política, né? E, logicamente, foi na minha família como um todo. E eu sempre avivei a minha esposa, que desde o evento até hoje está do meu lado, aqui em São Paulo, que poderia correr esse risco. O senhor achava que podia... Existia essa possibilidade, está sendo? Porque eu estava abusando, né? Se você tivesse tomada de aeroporto, muita coisa poderia acontecer. E eu falava para o pessoal de segurança do meu lado, é que essa possibilidade ia se aumentar a partir do momento que a minha popularidade ia crescendo. Porque eu estou crescendo da onde, Augusto? Qual o tamanho do meu partido? Qual o nosso fundo partidário? Eu costumo dizer, é verdade, quer ver? Você contou aqui, tem dez pessoas, quinze, que trabalham comigo, a maioria voluntários, a minha equipe de política, ela é menor que a equipe da Polícia Federal, que, por lei, está à minha disposição. Deputado, o senhor acha que o autor do atentado, o Adélio Bispo de Oliveira, agiu sozinho? Eu acredito que não. Ele não é tão inteligente assim, não. Com um ato como aquele, a tendência natural é ser linchado. Linchado. Então ele foi para cumprir a missão, quase que na certeza que não seria, não seria como, teria gente ao lado dele. Teria gente ao lado dele. E isso realmente, pelo que eu estou, pelo que eu ouvi dizer, não tenho certeza ainda, a Polícia Civil lá de Juiz de Fora está bem mais avançada do que a Polícia Federal. Porque o depoimento que eu vi do delegado da PF, que está conduzindo o caso, realmente é um depoimento para abafar o caso. Eu lamento o que eu ouvi ele falando, dar a entender até que a AGE, em parte, como uma defesa do criminoso. Isso não pode acontecer. Eu não quero que inventem um responsável. Longe disso. Quer que apurem o caso. Eu falo que tal partido, tal não sei o que. Não, não, não. Dá para apurar o caso. Dá para apurar. Tem uma passagem dele pela Câmara, ou melhor, uma passagem falsa dele pela Câmara, no dia 6 de setembro. Quando tu vai na Câmara, ô Augusto, você se identifica? Eu estou no Nexo 4, no gabinete tal. É fotografado? É fotografado. Então, quem foi que... Quem foi que... Isso seria um hábito. Se você não fosse pego ali... Não, ele esteve na Câmara. Então, a Câmara dos Deputados, estou também junto ao pessoal do meu gabinete, a polícia legislativa trabalha com muita lisura, tem muita amizade. A imprensa tem que apurar. A imprensa tem que apurar. Você sabe que tem parte da imprensa que tenta acalmar o negócio ali. É, mas tem que apurar. Porque o que está em jogo é o poder. Eu, chegando lá, nós quebraremos o sistema. Não é na ignorância, não. É na lei. É na lei. Deputado, aliás, que tipo de castigo o senhor acha que o seu agressor merece? É uma tentativa de homicídio, né? Tem que ser o que está na lei. No Brasil não existe pena acima de 30 anos. Agora, eu costumo dizer muitas vezes, tentativa de homicídio. Ou seja, eu estou vivo por milagre. Por que a pena dele tem que ser abaixo de um homicídio em si? Vamos mudar isso no futuro, se Deus quiser, caso seja presidente. E mais ainda, acabarmos com progressão de pena. E não ficar dando ouvido a entidade de direitos humanos que o presidiário vive em más condições. Quem estaria em péssimas condições seria a minha família se eu tivesse morrido. O senhor acha, para evocar argumentos invocados por adversários, que essa pregação do senhor contribuiu para a radicalização que teria levado a esse tipo de ato, de atentado? Como é que o senhor vê esse argumento? Exatamente o contrário. Eu sou vítima daquilo que eu combato. Eu costumo dizer, nas minhas máximas, eu prefiro a cadeia cheia de vagabundo do que o cemitério cheio de inocentes. Eu tenho projetos em Brasília, muitos deles inspirados na legislação de alguns estados norte-americanos, como, por exemplo, a Lei dos Três Crimes. Lá, Augusto, seu alimento comete três crimes. Não interessa quais sejam. Tem estado, você começa com 25 anos, inafiançado, inafiançado não, sem progressão. Eu copiei esse projeto e botei dez anos. Vou lutar para que seja aprovado. Não tem encabimento. Você pega um alimento, às vezes cometeu um crime bárbaro aí, e você vai na ficha criminal dele, tem cinquenta passagens pela polícia. O cara cometeu três crimes, dez anos sem progressão. Saiu, fez de novo, passa para vinte. O ser humano só respeita o que ele teme. Se cometer crime, a punição é quase inexistente, é um estímulo para você ser criminoso. Um exemplo que eu tenho falado muito é de uma deputada federal, uma japonesinha aqui de São Paulo. Ela teve uns 15 anos atrás o filho de oito anos sequestrado e executado em cativeiro. Já imaginou alguém matando uma criança de oito anos de idade em cativeiro. Você é pai, você é mãe, imagina uma situação dessa. O alimento foi pego logo depois. Era um ex-funcionário dela. Foi condenado a pena máxima, mas depois de seis anos foi para o semiaberto. Eu estou vendo que o senhor está entujavado com o programa de governo, mas eu quero ainda resgatar esse fato. Eu posso te dar só para dar uma história? É claro. Eu quero dar um depoimento aqui do sofrimento, da angústia nossa quando aconteceu. Eu ia te perguntar como é que foi vista a coisa do outro lado. Ao lado e do outro lado. Meu irmão Carlos está acompanhando meu pai direto nessa agenda, dando suporte para ele, foi importantíssimo. E eu fiquei sabendo por um jornalista. Eu estava saindo da sessão na LERJ e me ligou seu pai está bem? Eu fiquei sabendo que tentaram dar uma facada nele lá em viz de fora. Você estava onde? Eu estava na LERJ. Aí quando ele percebeu que eu não sabia o que tinha acontecido, ele falou assim para mim, pode ficar tranquilo que pelo que eu sei não foi nada grave não. Foi um sentimento que eu não tinha sentido. Antes eu subi e fui no gabinete de um deputado, que eu estava para conversar com ele, um deputado evangélico. Rapaz, quando eu cheguei lá, tinha uns 15 pastores no gabinete dele. E eu não sei porque eu sabia. Então a vontade eu comecei a chorar muito explicando o que tinha acontecido sem saber o que tinha acontecido. Então eu não sabia. Eu não sabia, mas eu chorava e chorava com medo do que pudesse acontecer, mas tinha certeza que não ia acontecer o pior. Tinha certeza que não ia acontecer o pior. Mas pressentiu que podia ter uma oração. Fiz aquela oração todo mundo ali pela saúde dele. Eu entrei no carro, foram as horas mais longas da minha vida no trânsito que era véspera de feriado. E aí eu sabia assim, meu irmão estava lá com ele, está bem cuidado, está num bom hospital. Mas eu fui acalmando no caminho. Aí quando eu cheguei lá que os médicos me explicaram o que era, é que eu falei assim, cara, foi um milagre que esse cara não sabe o que aconteceu. Ele estava acordando meio bróia. deixou que seu pai poderia morrer. Em momento algum achei que ele fosse morrer. Em momento algum. Eu tinha uma paz antes de mim que isso não ia acontecer. Mas quando eu vi o que tinha acontecido, a gravidade, o que os médicos me contaram, aí o meu irmão me deu uma noção do que tinha acontecido também. E aí olha só o que esse cara me falou. Ele tinha muita força para falar na hora e aí ele me chamou pertinho da boca dele assim, encostou o ouvido nele. Não foi com essas palavras, foi assim, se deram mal, estou vivo. O cara no momento desse você não está pensando na saúde dele, está pensando no todo, no que ele representa. Então eu tenho cada vez mais orgulho. Mais orgulho dele. Muito, muito. E agora está aliviado. É um show de alívio e certeza de que Deus está preparando uma coisa muito grande para o nosso Brasil e está usando o cara com certeza. Deputado, o senhor costuma ser apresentado assim pelos adversários como um risco à democracia. Eu gostaria que o senhor dissesse o seguinte, o senhor vai defender a democracia acima de tudo. O que seria recado o senhor dá para quem duvida que o senhor seja um admirador do regime democrático? esses caras que falam que são um risco para a democracia na verdade são um risco aos esquemas dele. Não vai ter mais indicação para a BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste com esse critério. Bota lá a indicação de um amigo para que use essas instituições em causa própria. Isso vai deixar de existir. o exemplo mais claro foi o BNDES. Todo mundo sabe o que é acontecer lá. Então, são um risco, sim. São um risco àqueles que vêm pendurados em estatais do governo. Nós temos 150 estatais. Eu conversei com o Paulo Guedes, que já... Vai privatizar estatais. Eu falei com o Paulo Guedes que nós vamos priorizar um estudo muito acurado. Não vamos fazer injustiça com ninguém. Mas algumas serão privatizadas, certo? Vou dizer muitas. No governo do PT, umas 50 foram criadas. Temos até o estatal do trem-bala. Eu não sei ainda... Isso. Tem lá algumas dezenas de apadrinhadas ganham uma fortuna por mês. A tal da EBN também é outra que você tem que olhar com muito carinho porque é um orçamento de um pouco mais de um bi por ano uma TV que ninguém assiste. E está lá amigos do rei estão lá. Então, as estatais que são ociosas com toda a certeza serão privatizadas. Agora existe estatais que são estratégicas. Tenho conversado com o Paulo Guedes do Banco do Brasil, Caixa Econômica. Para mim são estratégicas. Então, isso daí estão fora de cogitação. E mesmo assim temos outras que você tem que ver o critério, o modelo para privatizá-la. Não é jogar para cima quem pegar a pergunta. Tem que examinar. E uma grande preocupação que nós temos. nós não podemos ser inquilinos de nós mesmos aqui no Brasil. Tem um país aí fora, China, que nós queremos manter relações comerciais com eles, sim, até a interesse por parte deles, mas não podemos permitir que a China ou qualquer outro país, em vez de comprar no Brasil, venha comprar o Brasil. Perfeito. Deputado, a ex-senadora Marina Silva disse o seguinte, que a prova de que as ideias do deputado José Bolsonaro não funcionam, a prova disso foi o próprio atentado, porque tanta gente protegendo não conseguiu impedir que o ataque acontecesse. a Polícia Federal falhou, o senhor notou falhas no esquema de segurança. O ambiente não tem como você ter um sistema de segurança perfeito. É um tumulto ali, né? Eu vejo pela televisão. E eu sempre falava com eles da possibilidade, né, crescente disso acontecer, tendo em vista o nosso crescimento junto à opinião do portão. Eu não culpo a Polícia Federal, não. Eles até ajudaram muito com os policiais militares do Rio que estavam comigo lá. E o senhor vai evitar, evidentemente, esse tipo de manifestação? Não, eu até as eleições, eu estou em alta até o dia 31. Sim. E a recomendação, eu não posso sair de casa. Se eu levar um esbarrão na rua com a situação que eu estou aqui, pode botar tudo a perder. Então, eu não posso ir para a rua, realmente, eu peço a compreensão dos amigos. Pretendo, a partir do dia 1º, agora, em todo o horário eleitoral gratuito, fazer uma live e conversar com o pessoal sobre as eleições. A última que fizemos, chegou live, ao vivo, está 275 mil pessoas presentes. Estão até com uma aceitação muito boa, porque eles acreditam que a nossa proposta sempre é a verdade acima de tudo. E o Brasil, também, né, como o nosso alvo principal, ninguém entende como um país que tem tudo como esse ser o que é. Se você ver, se você olha para o Japão, Coreia do Sul, para Israel, olha o que eles não têm, olha o que eles são, olha para cá o que nós temos, o que nós não somos. a solução disso passa pela não aceitação da indicação política. O senhor pode chegar à presidência sem equipe e sem gente até para compor o ministério. O senhor vai aceitar a adesão de... O que o senhor vai estabelecer como pré-requisito para aceitar o apoio de qualquer... de outro partido? O senhor aceitaria do Centrão, por exemplo? Não, não vai existir isso aí, Augusto. Não vou dizer que tenham bons parlamentares em vários partidos e tem gente honesta dentro da Câmara também, tá? Mas não será esse o critério, é a competência. Eu quero, por exemplo, um ministro da Ciência e Tecnologia voltado para a pesquisa, para a inovação. O senhor não sabe quem é? Ainda... Tem um nome de longe que a gente pensa nele, não sei se ele é o mais adequado ou não, tá certo, mas é um pouco inexperiente ainda o nosso querido coronel de aeronáutica Marcos Pontes, um astronauta. Sim. Poderia ser uma pessoa para lá ou para compor o ministério, ou para compor. Então, o ministério é importantíssimo. O que faz o jovem sair do Brasil? Falta de oportunidade aqui. Então, você não pode ter uma pessoa nesse ministério. O senhor vai nomear por critérios, pelo critério da competência, é isso? Olha só, quando eu juntei 120 parlamentares, ele vai aumentar esse número? Porque o meu partido eu acho que vai fazer uns 30 deputados. Estou acreditando é um número modesto. Eu acho que eu vou ter o apoio de quem vota em mim votar nos candidatos a federal, a senador, a estadual do meu partido. Eu acho que isso vai acontecer. bastante, até eu vou pedir para não votar nos 17, votar no candidato, que tem uma cláusula de barreira aí. São Paulo, por exemplo. Não adianta o meu filho Eduardo, que deve ter um milhão de votos, junto com o voto de agenda, poder fazer oito deputados federais. Esse federal tem que ter 30 mil votos, senão eu não tomo posse. Então, ele tem que votar no candidato, e não no 17. Eu posso não ser o ideal, nem teremos nunca um ideal. Mas, eu acho que o remédio para o momento, tendo em vista aos demais candidatos que estão aí, sei eu, não teria outro remédio no momento. Para a gente buscar o ponto de infecção e fazer uma política de verdade no Brasil. E essa maneira de não aceitar indicações políticas, como tenho conversado com parlamentares, é uma maneira de resgatar, buscar o resgate da credibilidade do deputado. O senhor não vai aceitar? Não tem como aceitar. Você pode ver. O Onyx Lorenzoni, por exemplo, no meu entender, seria um excelente chefe da Casa Civil, mas não é indicação partidária, mérito dele. Ele vestiu essa camisa comigo, ele também passou por um momento difícil da vida dele, não com questão de saúde, então é uma pessoa que é adequada para instalar. Não é que a gente vai nas costas para o parlamento, não quer o papo com ninguém, não, nós queremos atender o parlamentar. Uma das coisas que o parlamentar sempre reclama em Brasília, o orçamento para as emendas individuais, ele é impositivo. Vai ter que sair, Augusto. Antigamente, ele não era impositivo, era autorizativo. O governo chantageava, queria aprovar algo salgado, chamava a bancada que interessava e liberava recursos. A imprensa divulgava aquilo com o maior estadalhaço e com razão. Quando aparece alguém que fala que quer acabar com isso, a grande mídia não dá bola para isso aí. Então, o que os parlamentares querem? Vão ter suas emendas liberadas o mais rápido possível, porque ou muda a lei ou eu libero. A liberação, então, não vou querer chantagear parlamentar para nada. Perfeito. Deputado, vamos encerrar a entrevista até por cuidados médicos. A senhora ainda está convalescenta, em boa forma, mas convalescenta. Eu queria terminar perguntando o seguinte, o senhor acha que o Brasil, hoje, de modo geral, precisa se tornar mais tolerante? o ambiente está muito radicalizado? Que recado final o senhor dá sobre esse quadro brasileiro? Eu vou falar o Brasil. Há uma certa potencialização em cima disso também. É a pregação da luta de classe imposta pelo PT. Agora, logicamente, isso vai da educação do povo. A nossa educação leva para, quanto melhor for, leva para o fim da intolerância. Fim da intolerância. Essa é natural. as provas internacionais do PISA, entre outros aqui. Você vê que o Brasil não vai bem na educação de há muito tempo. Você tem que investir nisso para jogar na ponta. Da minha parte, eu nunca preguei o ódio. Eles dizem que eu prego o ódio. Eu vi uma matéria de Bolsonaro agride gays, negros, mulheres. Me aponte um áudio meu agredindo quem quer que seja. Uma imagem minha agredindo. jogam e eu tenho que me explicar a vida toda sobre isso aí. É a minha família. Minha nova família. Estou indo para 11 anos de casado com a senhora Michelle. O pai dela é o Paulo Negão. Nossa família e 11 anos até ninguém falava em Jair Bolsonaro. Era apenas uma figura lá do Pachucuero que dava suas caneladas na câmara lá. muito obrigado pela entrevista. Eu quero agradecer a todos vocês em especial Augusto Nunes nesse momento a população pela confiança pela simpatia agradecer pelas orações vocês foram excepcionais realmente os médios dizem que eu estou vivo por uma obra de Deus um milagre que aconteceu e vamos juntos mudar o destino do Brasil. Ok? Eu sei que existem milhares de pessoas pelo Brasil melhores do que eu mas no momento você tem isso 13 candidaturas você não foge você não pode votar no Augusto Nunes você não é candidato você tem 13 nomes aí. Analisa não se abstenha não se omita eu sei que você está muitos anos decepcionados com o político mas a chance é essa se continuar com alguém do Centrão ou do PT você sabe qual o destino estamos exatamente no mesmo barco vamos mudar o Brasil sim acredito em Deus acredito em você acredito no potencial ser humano brasileiro e acredito que juntos unindo o Brasil sem ser história de visão de classe jogar cor de pele para um lado outra cor do outro opção de um lado não sei o que gênero vamos unir o Brasil na economia vamos desburocratizar desregulamentar a proposta do Paulo Guedes do imposto de renda até foi está sendo ousada a proposta dele é a seguinte quem ganha até cinco salas mínimos não paga imposto de renda e dali pra frente uma líquida única de 20% a União perderia a arrecadação sim mas o gás que você daria para as empresas para os comerciantes para todos os rurais para empregar a gente desonerando a flor de pagamento compensa muito a Inglaterra fez um plano semelhante há vinte e poucos anos atrás com o Trump agora ele fez a mesma coisa semelhante também baixando para 20% o imposto das empresas então deu certo não precisou mais exportar empresas para país país vizinho mais ao sul para produzir alguma coisa empresas estão voltando para os Estados Unidos e vamos fazer mexer na economia nessa hora sem sacrifício para ninguém se a líquida de 20% estiver alto para alguns eu converso com o Paulo Guedes o Paulo em vez de ser acima de 5, 20 até 10, 15 dali pra frente ele resolve essa parada aqui eu quero só falar uma coisa Paulo no final eu quero uma coisa que a União arrecade menos muito bem muito obrigado deputado obrigado deputado Flávio